De Rap, de Rap, Marcelo Júnior Mamona Music, seu blogger de sempre Com meus amigos só dizem, você mora e vou nos entender Eu corro atrás de cor, mas ainda lhe abro-os muito bem Pois de verdade só sei que aquela jovem É prêmio dela, família dela, confirma Enquanto manda, não te agarrei, vamos só se amarecer Enquanto manda, nada sei, vou confiar Enquanto manda, não te agarrei, vamos só se amarecer Enquanto manda, nada sei, vou confiar Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Eu só sei que a filha alheia não diga nada Lava roupas pra lavar, manda em roupas pra engomar Pois tempero sempre a dar Manda lava pra lavar, manda em roupas pra engomar Pois tempero sempre a dar Não sei motivo, eu não sei, eu não sei Enquanto manda no te acabei, vamos ao se amarecer Enquanto manda na te acabei, eu confiar Enquanto manda no te acabei, vamos ao se amarecer Enquanto manda na te acabei, vamos ao se amarecer Enquanto manda na te acabei, vamos ao se amarecer Enquanto manda na te acabei, vamos ao se amarecer Mamona musica, sou vlogger de sempre Mamona musica, sou vlogger de sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri